Gente, eu vou ensinar vocês como fazer ovo cozido perfeito, com aquela geminha dura, tá? Então, em uma panela, olha, a água acabei de colocar com os ovos, a água está fria ainda. Então, nós vamos colocar o ovo dentro da panela com água, a água tem que cobrir o ovo e vamos ligar o fogo em médio para o alto. Assim que a água levantar a fervura, nós vamos marcar 8 minutos no cronômetro. Após 8 minutos, o ovo está pronto. Então, vamos aguardar quando começar a ferver, eu mostro para vocês. Gente, quando a água estiver nesse ponto de fervura, a gente vai ligar o nosso cronômetro e após 8 minutos, o ovo estará pronto. Perfeito! Vamos aguardar que eu vou mostrar para vocês. Gente, olha, o nosso reloginho está pitando, então o nosso ovo já está pronto. Então, vamos desligar e escorrer essa água. Então, gente, agora vamos escorrer a água aqui. Vou colocar um pouquinho de água fria para poder conseguir descascar o ovo, né? Vou mostrar para vocês. Então, agora eu vou descascar para vocês verem. Na bundinha dele a gente dá uma quebradinha e aí vamos descascando. E agora a gente vamos lavar e passar para um outro recipiente. Deixa eu cortar para vocês perceberem como ele fica, ó, que textura dele fica muito boa. Olha, gente, que o ovo. Vou cortar para vocês verem. Viu, gente? A gema é bem durinha. Perfeito, né? Se quiser um pouquinho mais mole, é só deixar sete minutos. Mais mole ainda, cinco minutos. Vamos cortar da outra forma. Tem gente que corta assim, tem gente que corta no comprimento. Como que vocês cortam? Viu? Todos os ovos ficou o cozimento perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.